Nós acreditamos na força jurídica dos argumentos que nós levamos a esse habeas corpus e que depois foram confirmados, foram reiterados por diversos outros fatos que vão da vaza jato até o livro lançado pelo então procurador-geral da República, Janot, reconhecendo que houve uma caça ao presidente Lula e diversos outros fatos. Então, nós temos realmente muita certeza na força jurídica dos argumentos e das provas que nós apresentamos à Suprema Corte para que seja reconhecida a suspeição do ex-juiz Moro e, consequentemente, para que todos os processos da Lava Jato de Curitiba contra o presidente Lula sejam anulados, para que ele também tenha restabelecido os seus direitos políticos que foram indevidamente retirados. O juiz Moro grampeou o principal ramal do nosso escritório para ouvir as conversas que eu mantinha com outros advogados e também as conversas que eu mantinha com o presidente Lula. O próprio juiz Moro escreveu ali o ramal, mas para escamotear que era o nosso ramal, ele disse que era um ramal de uma empresa de palestras do presidente Lula. O Moro disse ao ministro Zavascki que não sabia que era um escritório de advocacia. Aí nós fizemos a prova de que, em duas oportunidades, a empresa de telefonia havia avisado por escrito o então juiz Moro de que ele estava grampeando o escritório. Nós tivemos acesso a planilhas que foram feitas pela Polícia Federal mostrando que as conversas eram ouvidas em tempo real e eles faziam um resumo que era encaminhado para o juiz Moro e para os procuradores da Lava Jato. Eu não tenho notícia de um caso similar. Existe um exemplo, que é citado às vezes, de um juiz que interceptou uma conversa entre advogado e cliente na Espanha. Esse juiz foi afastado por 11 anos das suas funções. Desde 2018, nós temos um filme que foi anexado ao processo em que um procurador norte-americano diz que estava muito feliz pelo fato do presidente Lula ter sido condenado graças a uma colaboração informal entre autoridades norte-americanas e os procuradores da Lava Jato. Nós fomos à ONU dizendo que o presidente Lula estava sendo vítima de uma cruzada. Tudo o que nós dissemos foi se confirmando ao longo do tempo. O Moro se tornou um político, primeiro um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, e agora está buscando uma carreira política solo. Tem algum problema isso? Não. Desde que ele não tivesse usado do processo para combater os seus adversários, junto com autoridades estrangeiras que tinham objetivos geopolíticos e comerciais no nosso país. Nessa onda, Haddad, da Lava Jato de Curitiba, outros promotores chegaram a oferecer acusações sem nenhuma materialidade também contra o presidente Lula. No entanto, nesses outros casos que já foram julgados fora da Lava Jato de Curitiba, nós conseguimos, em todos eles, a absolvição do presidente Lula. Primeiro, naquele famoso caso que a imprensa apelidou como quadrilhão do PT, que, na verdade, é a base do PowerPoint que foi apresentado pelo Dallagnol em setembro de 2014. O presidente Lula foi absolvido nesse processo na Justiça Federal de Brasília, e mais, o Ministério Público de Brasília concordou com a sentença absolutória, de forma que a decisão se tornou definitiva. Então, veja, a base da Lava Jato de Curitiba, a base do PowerPoint do procurador Dallagnol, foi refutado pela própria Justiça numa decisão que hoje transitou em julgado e se tornou definitiva. Tivemos um outro caso, que foi baseado numa delação falsa do então senador Delcírio do Amaral, que também tramitou na Justiça Federal de Brasília. O presidente Lula também foi absolvido nesse caso, e também nesse caso o Ministério Público entendeu que a sentença estava correta e não interpôs recursos. Então, é uma segunda decisão absolutória, sem recurso do Ministério Público, e que se tornou definitivo. Aqui em São Paulo, Haddad, também houve uma acusação que envolvia um irmão do presidente Lula, o Frei Chico. O presidente Lula foi sumariamente absolvido e, recentemente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo confirmou essa decisão. Então, o quadro que nós temos é tudo aquilo que foi julgado fora da Lava Jato de Curitiba, o resultado foi favorável. Nós obtivemos a vitória, a absolvição do presidente Lula. Lá em Curitiba, o resultado era pré-definido, era pré-estabelecido. Tinha o objetivo de tirar o presidente Lula das eleições. Foi o juiz Moro quem ouvia as testemunhas, inclusive quem capitaneava a acusação nas audiências. A Vaza Jato mostrou que o juiz Moro chegou, inclusive, a pedir que uma procuradora que não estava atuando a contento dele fosse substituída do caso, porque, no final do dia, era ele quem capitaneava toda a acusação. Ele negou inúmeros pedidos que nós fizemos para produzir prova de inocência e deixou de levar aos autos vários elementos que iriam reforçar aquilo que nós sempre dissemos. Então, esse é o material que foi analisado pelo Tribunal de Apelação, pelo TRF da Quarta Região. E é evidente que esse material é falho e que o processo todo deve ser anulado para que ele volte ao seu início, seja analisado por um juiz imparcial e independente e que as teses da defesa sejam efetivamente analisadas. Haddad, é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa ter um julgamento justo, imparcial e independente. Isso significa, pressupõe, que o juiz do caso seja equidistante das partes. Ou seja, que ele esteja à mesma distância da acusação e da defesa, para que ele possa, evidentemente, analisar os argumentos da acusação e da defesa e proferir uma decisão. No entanto, nesse caso do presidente Lula, o que nós vimos e sempre afirmamos desde o início é que o juiz Moro estava, na verdade, atuando no mesmo time dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Então, não havia essa equidistância. Ao contrário, havia um time que jogava junto e que envolvia o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. E a defesa, por outro lado, era vista como uma mera formalidade do processo para impor uma acusação, uma condenação que já estava pré-definida, estava pré-estabelecida. O processo foi a forma para impor essa condenação, para impedir o presidente Lula de participar das eleições, para colocá-lo na prisão por 580 dias ilegalmente. Então, essa visão é que as pessoas precisam ter claro.